Agradecimentos DJ B-Boy Dia Maria Dos sonhos Dos sonhos Dos sonhos Repenta 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 Ação é de boa assim Amém Vou limitar-se bem o migueliano DJ B-Boy Repenta DJ B-Boy Repenta R headset Nov Pena Vitória Cap Pod Episém Gênero Quin DJ B-Boy Te amaria, te amaria Por tu sonhos, tu sonhos, tu sonhos Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa, pensa Pensa, untuk bersu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.